Boa noite amigos, 7 horas 5 minutos, estamos abrindo o nosso cadeira cativa com 13 ilustres figuras. Fabiano Daiti chamou a atenção do Brasil durante 15 dias, uma quinzena de Fabiano Daiti nas manchetes do Brasil. Só que hoje a manchete é negativa, hoje a manchete já é complicada. Deu azar nos 47. É verdade. Luiz Seranduzac, profundo conhecedor de futebol, até hoje ainda requisitado pela torcida do Internacional para um dia voltar ao Internacional. E o Serginho Schiller, que foi o maior assessor de imprensa da história do futebol, já que estou elogiando todo mundo. Muito bom, Reck, muito obrigado. Acho que começou bem. Acho que começou bem, as férias fizeram bem, o México acho que fez bem. Uma vez um cara disse assim, tudo que o Reck anunciou, ele disse que é melhor. Ele disse, bom, só falta o cara me pagar e eu disse que é ruim. Mas nós não estamos pagando nada para ele aqui, só vamos me deixar claro. Ah, isso é importante. Eu até gostaria de receber. Tu me fez o convite quando eu estava dois a zero, né? Dois a zero, tu pensou, vou convidar. Te convidei lá do México. Ah, e aí deu problema. Mas o Fabiano, o futebol é assim mesmo, né? É assim mesmo. O cara vai do êxtase ao infarto. O irmão do Luiz Zaki, o Pedro Paulo Zaki, um dia, numa portaria do hotel, sempre tinha um barzinho aquele, né? Na entrada do hotel sempre tinha, à direita ou à esquerda, um cantinho ali. Que o cara dava uma derrubada na garganta. Molhava a palavra, dava uma molhadinha na palavra. No sal da garganta, na pedra de sal da garganta. Vinha do jogo e já ficava por ali, na resenha. Aí o Zaki diz assim, ó, o Reck ganhou tem que comemorar, porque são raros os momentos de alegria no futebol. Se tem um sofrimento antes, durante, depois, na viagem, os moleiros. O que estraga o futebol é os 90 minutos, o Reck são maravilhosos. Os 90 minutos do Regis, olha. É verdade. Os 90 minutos é complicado. Aí o caso do Fabiano. Pô, aquele jogo contra o Corinthians, o jogo é ao natural. Termina 2 a 0, é outro jogo. Ou quando bate no pau e faz o gol, 3 a 1, mata o Corinthians. A reação do Corinthians ia querer ter, terminava. Quer dizer, o futebol, aí pô, vai para os pênaltis, ok, vamos jogar igual para igual. Aí toma dois golzinhos no fim, é futebol é isso. Só a torcida do Corinthians torcendo contra a China. O resto do Brasil torcendo... É, mas torcendo com respeito. Acho que isso é bacana, não? Torcendo com respeito. É que eu quero te dizer assim, além da alegria, da euforia toda que aconteceu com a Avenida, no pós-jogo, tu tem que reconhecer que a Avenida poderia ter passado. Isso eu digo. Nós, fazendo a avaliação daquilo que a gente fez no jogo, nós tivemos os erros que o Corinthians aproveitou. Ou seja, a Avenida poderia ter passado. Ah, foi bonito, foi bacana, foi legal. Será que a gente citou esse fase 3 de alojio? Recebi um monte de alojio. Mas, mas, tu também tem que reconhecer e saber que nós erramos coisas que a gente praticamente ofereceu para o Corinthians. Eles tiveram méritos. Esporte não tem como, para um clube, um time, um elenco, como o Corinthians, como o Grêmio, como o Internacional, tu não pode dar essa margem de... Mas também, mas o Fabiano, mas o azar também, a bola bate no teu cara, tira o goleiro do jogo. Eu sei, eu sei. Mas... Mas esse é o futebol. Eu recebi, estava contando para o meu irmão, agora ali, eu recebi no mínimo, no mínimo 30 mensagens de torcedor corintiano, dizendo que jogo. Cara, eu fiquei sensibilizado com a tua entrevista, parabéns pelo que vocês fizeram, parabéns para a Avenida, parabéns pelo... Eu olhava aquilo e disse, cara, do Corinthians, sabe que eu estou lendo isso aqui certo, torcedor corintiano, porque, cara, os outros todos, legal, bacana, o palmeirense passava por nós e dizia, vamos lá, não sei o que. Mas do próprio torcedor corintiano, cara, eu estava no jogo, estava sentado atrás de ti, eu estava torcendo por vocês. Eu fiquei assim, cara, o que é isso, cara? Agora, vê, uma semana depois, tu depende de um milagre maior ainda. Ah, milagre não, né, Rec? Você acha que não? Eu não acho que é milagre. Tem três jogos. Milagre é andar sobre as águas, né? É, bom, e só... Tu tem, qual é o jogo, senhor? Nós temos o Novo Hamburgo fora, o São José em casa e o Juventude fora. Como é que é? Você conhece? Novo Hamburgo fora, São José em casa e Juventude fora. O Juventude não ganhou nada, não ganhou nenhuma em casa. Então, esse troço de jogar fora, claro. Uma característica do time da vinda é que é um time experiente, né? Sim. São jogadores rodados, são jogadores que... Desses nove, tu entende que tem que fazer quantos? Seis. Tem que fazer seis. Tem que fazer seis. Aí vai a doze. Vai a doze. Eu acredito que... Eu acho que um onze escapa. Não é que... Mas não tem onze, é dez ou doze. É que o Brasil agora depende só de si, né? Sim. Esse que é o problema. Tem que arrumar um outro. O jogo que eu acho. Não, é o Juventude que é confronto direto. É o último jogo. Sim, é o último jogo. E esse, de repente, pode ser confronto direto. É. Isso é o último jogo. Mas eu te digo assim, como é que eu tô olhando a tabela? Nós temos que vencer o próximo jogo. É isso aí. Eu não posso nem pensar os outros. Nem onde, não interessa nem onde é. O Brasil ontem não ganhou. É, não. De um time que não tinha perdido um ponto em casa ainda. Tinha ganho do Inter em casa. Exatamente. E o próximo é o Novo Hamburgo. O próximo é o Novo Hamburgo. Perdeu o Poemorel. Perdeu o Poemorel. Mas eu te digo assim, o Avenida, se a gente olhar o... Vamos olhar a campanha do Avenida. Primeiro jogo. Avenida e Veranópolis fora. Empate. É um resultado normal. Um bom resultado. Um bom resultado. Para começar o campeonato é bom. Segundo jogo. Avenida e Brasil em casa. Empatou. No último lance o Brasil empatou. Deixamos escapar dois pontinhos. Mas é um resultado que tu vai ver Brasil e Avenida. Se tu vai dizer, não vai dar. O Avenida vai ganhar fácil. Não vai. E tu vai vendo a tabela. Caxias fora. Próprio jogo contra o Inter. O jogo, por exemplo, com o Aimoré. Mas o Aimoré está fazendo uma grande campanha. O Aimoré ganhou do Brasil lá. Nós empatamos em casa. Então a campanha está dentro daquilo que é o Avenida. Não posso dizer que o Avenida é favorito. O Avenida não é favorito. Eu torço para o Aimoré. Mas eu estou surpreso com a campanha do Aimoré. Eu não esperava nada do Aimoré. Não, mas é um bom time. Lutar até a última rodada para não cair. Porque eu sei o que eles têm de dificuldade. O Aimoré tem dificuldades hercúleas. Mas são as mesmas do Avenida. Tem um bom time. O São Luís tem um bom time. Então quando começou lá, arrancou mal o São Luís. Eu disse assim, o São Luís não cai. É um time bom. Não vai cair. Arrancou perdendo para o Inter. Então o campeonato é muito igual. Perdendo detalhes. É. O goleiro tomou um frango. O campeonato é muito igual. Essa é uma situação. O campeonato é muito igual. Principalmente para os times que brigam lá embaixo. Então tu arrancou, perdeu um pontinho. Aí perde, cria uma instabilidade. Aí já tem aquele... E os dois pontinhos que tu perdeste para o Brasil, o Brasil ganhou um a mais lá. Lá. Direto também, né? Direto. Aí fomos jogar um jogo decisivo contra o São Luís. No sábado, jogamos quarta contra o Guarani. Jogamos domingo contra o Grêmio. Jogamos quarta contra o Guarani. Aí fico sabendo que vou jogar na quarta, na sexta-feira. Sábado tem jogo contra o São Luís. Sexta-feira o teu jogador pensa assim, quarta nós vamos contra o Corinthians. Lá. Lá. Televisão. E aí eu chego para ele e digo assim, o jogo mais importante é o de amanhã contra o São Luís. Esquece. Tu pode dizer, eu disse assim, eu não vou dizer isso. Não vou mentir para o jogador. Se eu estou com a cabeça no Corinthians, eu não posso mentir para o Brasil. Eu vou lá e vou dizer o que eu penso. Que nós temos que tentar se concentrar. Mas eu não posso mentir que é o jogo mais importante. E como é que foi esse jogo contra o São Luís? Perdemos 1 a 0. Então é... Eu sei que é duro. O jogo foi em casa? Foi fora. Foi fora. É duro. A gente está numa situação muito difícil, mas aconteceram várias situações que foram levando para isso. Ainda bem na Copa do Brasil, e vai bem quando ganha do Guarani, e vai muito bem quando perde para o Corinthians, ela foi excelente, mas prejudicou muito. Prejudicou muito. Perdeu para o São Luís, perdeu para o Inter. 9 pontos, perdeu 9. No Campeonato Gaúcho, porque senão a venda... Se faz 3 desses 9, que era, já estaríamos mais... Está em outra situação. Naturalmente poderíamos ter feito isso. 3 pontos. 3, 4 pontos poderíamos ter feito. Não, e tinha mais um inimigo aí para brigar para não cair. São Luís. São Luís. Se ganha o São Luís, puxa o São Luís. É, puxa o São Luís. Isaac, até que ponto o Inter te preocupa? Porque tu vê que o desempenho vai ser outro, porque o enfrentamento é maior, e contra os maiores o Inter foi bem no ano passado? Mas o ano passado é o ano passado. Acho que essa comparação é uma mera referência. O internacional, o time do Inter no ano passado era ruim. O time do Inter neste ano, pelo que está sendo projetado, é diferente. Me preocupem muito porque... Todo respeito ao Campeonato Gaúcho. Na verdade, o Gaúcho é a obrigação de ganhar do Grêmio e do Inter. Pode ir, e ocasionalmente, o Novo Hamburgo, Juventude, o Brasil, Jafú, o Caxias, campeões. Mas a obrigação é da dupla. Mas no ano que tu vem, tu volta para a Libertadores, volta para o patamar da grandeza do clube. Há uma expectativa muito diferente da do ano passado. No ano passado eu vinha de uma segunda divisão, eu queria sobreviver na primeira bem. Pô, quem sabe, dá uma sorte, vamos chegar. Quer dizer, fez isso. Eu acho que talvez a dificuldade, o problema do Internacional agora, é que o Internacional parece que não compreendeu por que ele foi bem. O Internacional não ganhou nada em 2018, mas o Campeonato Brasileiro, como se tivesse ganho. Ser terceiro no Brasil, foi uma conquista. E o Internacional não compreendeu por que ganhou, no meu entendimento. Ele fez... Porque, pô, tu tem que saber por que tu pede, tem que saber por que tu ganha. Responsabilidade, Zeca, por quê? O que que botou na cabeça, Odaí, que já estava pronto o time? Ia acrescentar com o Paolo Guerreiro, só que ele não esperava perder o Damião e o Fabiano no mesmo momento. Aí, se tu se imaginou que estava pronto, não entendeu por que ganhou. Por que que o Internacional chegou em terceiro? Os méritos seus, evidentemente. Mas o Grêmio estava com a cabeça na competição diferente. O Grêmio jogou com 12 partidas com o time em reserva. O Cruzeiro mesclou. O Palmeiras foi campeão, mas mesclou. O Atlético Mineiro jogou até um certo ponto a Copa de Deputadores. O Inter, a partir... Essa é a vantagem do Internacional teve. Soube jogar o campeonato em casa, soube jogar em casa, superou as suas dificuldades. Ok, terminou em terceiro? Pode repetir isso? Vamos sentar e vamos analisar. O meu time tinha deficiência no Campeonato Brasileiro. Tinha. Aí, todas as contratações que eu faço, elas são nível de grupo. Nenhum desses, com exceção do Guerreiro, que já tinha sido contratado no ano passado, nenhum desses disseram, esse vem para ser titular. E esse é indiscutível, pode até não ser. Mas ele vem para ser titular. Todos, até o Neilton, foram jogadores que vão de elenco, alternativa. Mas eu tenho um time deficiente. Nessas deficiências, eu teria que trazer jogadores titulares. Eu acho que o Inter contratou errado, não contratando laterais. Eu não quero dizer que foi errado. Eu não quero dizer que foi errado. Então foi a menor. Porque nas laterais, ele tirou um contador. O Itaçal não priorizou um jogador de meio. O Itaçal não tem um jogador de criação. Para mim, ainda continua sendo indiscutível o melhor, o D'Alessandro. E tem que jogar, no meu entendimento. Mas tem a condição física, tem a condição de 38 anos. Enfim, mas eu não tenho esse jogador com o próprio jogo contra a Avenida. O Itaçal estava bem, os três marcando. Mas com muita dificuldade para chegar uma bola na frente. Quando botou o menino, o Sarrafiori, deu uma melhorada, deu a sorte de fazer o gol no minuto. Mas quando fez um a zero contra a Avenida, o Avenida que jogou a Copa do Brasil na quarta, que veio de uma viagem a São Paulo, que com todo respeito, não tem a estrutura que o Internacional tem, um aspecto físico, etc. E desgaste psicológico. E foi para cima do Internacional, nos últimos 10 minutos, o Itaçal ficou atrasando o bico para a frente. Não tem a parada segura, toca, vamos jogar. Esta qualidade não tem. Eu quero concordar contigo num pedaço da frase que não acho também que o Inter contratou mal. Eu acho que o Richel é um bom jogador, que o Mendoza é um bom jogador. Tudo para grupo. O PSOB pode voltar a ser um bom jogador. Que esse centroavante colombiano, o Tremes, pode acrescentar num banco de reservas e tal. Mas tendo já a base titular e sabendo que vai contar logo ali com o Paolo Guerreiro, o que mais faltaria para o Internacional? Um lateral direito. O Inter confiou demais no Zeca. Aliás, o Inter e todos nós. Porque o Zeca até agora é um plefe. Ele não consegue jogar. E aí, alguns diziam, devolve ele para a esquerda e contrata um grande lateral direito. Não tem grande com o lateral direito. Até agora ele investiu no Léo Gomes e fez o Léo Gomes. O Grêmio hoje renovou o Bruno Cortes por dois anos, que é só um operário padrão. E o Grêmio renovou por dois anos, como manteve um tempão aí o Marcelo Oliveira, que também é operário padrão. E o Internacional não tem as laterais nem um operário padrão. Não tem. O Inter tem incógnitas. É que tu tem, acho que se tu tiver um operário padrão na lateral direita, na lateral esquerda, nas laterais, tu tem que ter o jogador diferencial, o jogador diferenciado, no meio, na frente. Para carregar. Para poder fazer... O cara não vai fazer a diferença. Aproxima. E a zaga do Inter até março, ela está de férias. Agora já jogou um pouquinho mais. Mas ainda está distante do que pode ser. Até março, agora terminou. Passou o carnaval. É, mas é complicado. Agora os jogos são outros. Mas é, eles não estão de férias. O que jogaram no ano passado, não conseguem jogar agora. O Molé demorou um eito para jogar no ano passado. Mas aí, era um time fechado. Ele não era o que propõe o jogo. Não. Deixa eles virem para cima. O Internacional, eu acho que a chance do Internacional na Libertadores, toda Libertadores, quando o Internacional entra, sempre entra com chance de ganhar. Não era favorito, mas olha, é um time que pode chegar. Este ano, pela primeira vez, o Olhos, não, esse time não chega. Até pode chegar. Ele pode repetir o Grêmio de 2007. Do mano. Ou de 2014 com o Anderson Moreno. Ganharam todas em casa. Todas em casa. E perdia fora. E foi para a final. Perdeu para o Boca. Mas ganhava em casa. O Internacional conseguiu fazer isso no Campeonato Brasileiro. Então, o Internacional está criando essa... Não, vamos fazer. Bom, se fizer isso, a primeira fase é decisiva. Se vai bem nesses três jogos em sequência, em Porto Alegre. Porque um empatezinho lá vai buscar, ou contra esse que decide hoje o Palestino, o Tajeres, ou vai buscar contra o time peruano, o Aliança. Agora, daqui a um pouco se ronca aqui em Porto Alegre. Se não dá certo, tu vai jogar contra o River. Tu não vai jogar contra... Então, e a primeira fase é a fase mais difícil do Internacional. Porque daqui a um pouco, no estágio que está seu time, a chance do Internacional não passar é grande. Até acho que passa. Mas a chance, se tiver o descuido, se tiver o problema, tu está entrando na Libertadores e não é nós. Vocês da imprensa e nós, torcedores, e o Fabiano Profissional, que temos as dúvidas no time do Internacional. O Odaíra hoje tem. Isso é complicado. Por um time que, em tese, estava montado no ano passado, hoje tu está questionando... O D'Alessandro não é titular do Internacional. O Patrick foi mal no ano passado. Eu estou em fevereiro de 2019. Não, eu não estou em dezembro de 2018. Não, o Patrick foi mal no campeonato gaúcho. Jogou três partidas. O conceito do ano passado é o que está escalando para esse ano. O Nonato surgiu, acho que é um bom jogador, vai jogar. Ok, mas jogou duas partidas. É, não dá para... Como é que vai para o Mano e B... Mas hoje é dúvida. Na frente, quem joga? O Neilton jogou todas as partidas do Internacional. Acho que não sai jogando lá. Então, essa dúvida, diferente do time do Grêmio. O Grêmio hoje, se tiver, tem uma dúvida. Por bobagem. Porque o time do Grêmio, você sabe quem é. Marinho ou Montonha? É a única dúvida. É a única dúvida. É a única dúvida. E começou o ano com seis dúvidas. Seis dúvidas. E pode acontecer. E jogou com o mesmo número de jogadores titulares que o Internacional jogou no Campeonato de Gaúcho. O Internacional não conseguiu se definir e o Grêmio se definiu com facilidade. É, o Internacional repetiu a escalação também, lembrando aqui o Bruno. Agora, o Grêmio tinha uma dúvida no gol. Paulo Vítor ou o Júlio Certo? Ninguém sabia qual é que tinha maior tamanho. Na lateral, tem um craque com 41 anos, que é o Léo Moura. E o Léo Gomes só melhorando, só melhorando. Então, tinha dúvida. Os dois zagueiros, ok. Lateral esquerdo, já tinha dúvida porque o Capixaba começou o ano fazendo gol e jogando bola. E a ponto do Grêmio pagar cinco milhões por ele. Terceira dúvida, só na defesa. Mas, com o time organizado e nem se nota essas dúvidas, se jogar um ou outro. Michel ou Romulo? O Romulo estava chegando e impunha já uma disputa. Por óbvio. O Romulo do Vasco é craque. O Romulo do Flamengo é quebrador de gado. O Montonha, ou um qualquer, que pode ser Alisson, Jean-Pierre, Matheus Henrique, o Marinho. Mas tinha essa dúvida, no lugar do Ramiro. E a dúvida do Centro Avanche. Seis dúvidas. Mas não tinha problema nenhum de ter dúvida. Era até bom. E o Internacional, para seis dúvidas, era um... Essa era uma dúvida, assim, de... Para melhorar. Faz aquela situação, tira para cima a camisa, o que pegar, está tranquilo. O Centro Avanche... O Jean-Pierre, que briga com o Luan. Daí não tem dúvida. O Centro Avanche era uma coisa que era meio perigosa. Vamos dizer assim, essa a gente ainda ficava... Mas Sérgio, eu acho que não. As laterais, o Torx, a pra cima, qualquer um pega, não é bem assim, não. Não, os dois, nos do Grêmio? Não é. Qualquer dos lados. É o mesmo nível. Mas é isso. Mas não sei se é nível para o Grêmio. Essa é a minha discussão. Não sei se é nível para o Grêmio. Eu acho que são jogadores... Não sei se são titular no Internacional. Não, mas está dizendo diante do que tem. Não, mas o... Mas é para o sistema. Mas eu entendo o que o Zaki está falando. Se tu vai falar de nomes... Ah, sim. A nominata do Inter é bonita. O que eu vejo no Grêmio é o seguinte. Se tu pegar o Zeca e botar no Grêmio... No Grêmio. Ele vai jogar. Ele vai jogar fácil. É isso aí. É confiança. Porque o time do Grêmio está jogando fácil. Não, ele está arrumado. Que raiva que dá. Que raiva que dá. Mas é isso aí. Chega a dar raiva de lembrar, mas está jogando fácil. Qualquer jogador que há dúvida do Internacional, tu bota no time arrumado, no time do Grêmio, vai... Essa é a minha dúvida. O Internacional não se deu esse tempo. Ah, sim. Por causa do 6 a 0. Eu estava pensando que raiva. Porque vê que a Avenida não era tão ruim. A Avenida encarou os grandes. O Guarani joga a segunda divisão brasileira e o Corinthians vai jogar hoje contra o Racing. É verdade que tu recebeu uma ligação do técnico do Racing para saber como sair na frente, se sair na frente. O Guarani tinha ganho de São Paulo. O Campeonato Paulista. Sim, o Guarani ganhou do São Paulo e do Corinthians. Ganhou do Corinthians. Quer dizer, vão combinar, né? E eu vou dizer para ti, eu até me surpreendi porque nós, no segundo tempo contra o Guarani, a gente encurralou o Guarani. O Guarani, ele não conseguia jogar. E estava aos 40 minutos e eu estava na beira do campo assim e disse, não, vai dar o gol, vai dar, não tem como escapar. A gente estava pressionando. A tua Páscoa é uma indefinição total. Se não cair, vai ser uma Páscoa extraordinária. Eu não sei se tu resiste a sexta-feira, santo. É que eu vou te comer um peixe, né? Faz parte do futebol, né? É o que tu falou. Há uma semana atrás, nós estávamos nesse momento aqui no vestiário. É. Tivemos um momento de glória. Eu acho que no futebol não tem ninguém que só viveu de vitórias. Então, saber lidar com isso, é não te empolgar muito na vitória. Tem que ter a lição de ser para poder crescer. Exatamente. Não pode acontecer contigo o que aconteceu com Santa Cruz. E não te abater. Que é lá da tua cidade. E não te abater. Santa Cruz, que tinha uma tradição extraordinária no interior. O Listerano do Zá contratou os jogadores do Santa Cruz. Contratou o Martins. O Miro. O Macho. O Macho. O Martins. O Macho, no final direito. E o Miro Oliveira. É, a bruxaria. Eu estou falando da tradição que tinha o Santa Cruz. E parar numa Série C, então não pode, é degringolar. Isso sim. Eu acho que não seria justo para o Avenida cair. Pois é. Acho que não seria justo. Mas eu estou falando que ele só corre o risco de cair porque ele disputou uma Copa do Brasil contra os grandes. Porque se ele pega essas nabas que tem aí, Acre, não sei o quê, não ia afetar tanto o rendimento do Campeonato Marrocho. Porque todos os jogos, eu assisti todos do Internacional e alguns do Grêmio, o Avenida tem quatro, cinco times piores que o Avenida no Campeonato Marrocho. Mas só estão disputando o Campeonato Marrocho. É diferente. Tu preserva o jogador, tu... A sequência do Avenida. Nós pegamos o Grêmio. É o caso. Guarani. São Luís. Corinthians. E Inter. E Inter. E viajando. Então tu pega a sequência do... Tu não administra a cabeça. Tu sabe como é que funciona isso. Como é que... O jogador está jogando contra o São Luís, sabendo que tem jogo contra o Corinthians. Vai jogar para a televisão nacional. É o momento dele. Jogando na Arena com 30 mil pessoas. Arena do Corinthians com 30 mil. Jogou contra o Grêmio. É complicado. Sabendo que vai receber o Internacional, que é outro grande jogo. É difícil. Diferente daquele time que está jogando só com o Campeonato Marrocho. Que está jogando entre eles. É. Agora, Marinho, o que se diz na cidade dessa antítese, dessa coisa aqui? Um dia é euforia, outro dia é tristeza. O pessoal vai suportar uma queda para a Série B depois de tudo que vocês fizeram no campo? Tanto no ano passado para subir, como agora para... O ano passado para subir, não. O ano retrasado para subir. O ano retrasado para subir. Depois se mantiveram. O ano passado foi uma sincrona. Eu não posso te dizer aquilo que eu não... Hoje... Você é mais cornetiado ou mais elogiado? Ah, o treinador sempre é o alvo, né? O treinador sempre é o alvo. Quando se ganha, tem muitos pais. Né? Tem muitos pais na vitória. E a derrota é evidente que tem um alvo. E até está sendo bom isso daí, porque daí tu... Já sabe quem é quem. Já sabe, né? Tapia nas costas e lá vem aquele cara duplo. Ah, então... Mas é por isso que eu te digo e agradeço muito todas as vezes que tu me chamou aqui. Porque é um aprendizado muito grande tu estar aqui. Eu não estou duas semanas na bola. Eu estou há 20 anos na bola. Então quando as pessoas me falam, ah, vai cair, não sei o quê. Eu disse, cara, eu já passei por isso. Se cair, eu vou levantar de novo. É isso aí. Está entendendo? Se o Avenida cair, vai acabar? Não. Ele tem que se reerguer. E eu vejo o seguinte... E o torcedor tem que ser inteligente. Exatamente. Senão ele ajuda a destruir. Nós conseguimos mostrar que um time do interior, que estava na segunda divisão, ele pode fazer futebol e ser competitivo. Agora, eu sempre disse, desde a primeira vez que eu cheguei lá, estrutura dá resultado. E não é resultado que dá estrutura. Tu pode conseguir resultado sem estrutura, mas tu não mantém. Então tu vai ter que ter estrutura. Tu vai ter que ter... O resultado, por exemplo, do Grêmio e do Inter não é porque montaram um time bom. Não, não. Olha a estrutura que tem. Para ganhar mais vezes. Para ter sequência. Para poder montar. Entendeu? Não é da noite para o dia. O Grêmio demorou para se reestruturar e o Internacional, a estrutura que tinha... Pois é, mas... E aí quando se perde... Mas mesmo assim, quando o Inter não tem a estrutura que já teve, perdeu, mas comparado com o interior... Sem sobre dúvida. Como é que eu vou ir lá no vestiário dos meus jogadores e dizer assim... É 12 milhões por mês contra 1 milhão no ano. É. É. Vamos jogar de igual para igual. E aí as pessoas querem com a Avenida ganha do Corinthians. E aí termina o jogo do Corinthians ganha do Inter. E ganha do Inter. Não vai ganhar. Sabe o que dá isso aí? Só se... Dá 144 por 1. 12 vezes 12 é 144. Por 1. Esse é um campo simples. Porque o resto de marketing e tal é avassalador. É maior a diferença ainda. Mas só na Folha, só no gasto da Folha, dá 144 por 1. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante. Que não interessa. É só um cálculo imbecil que eu fiz aqui. Porque o Avenida agora, caindo ou não caindo, está com dinheiro no cofre. Não está frouxo na parada nem nada. Mas essa participação... Nunca teve. Nunca teve o clube. Então, assim, se puder trabalhar, mesmo que caia, tem que fazer... Tem todas as condições de... Porque agora é com dinheiro. Agora nós vamos ver. Sim. Tem que ter inteligência também para poder trabalhar. Mas, Sérgio, por isso que eu digo, não podia cair. Eu vi no dia do jogo contra o Corinthians a entrevista do vice-presidente, que é o filho do presidente. Eu nem conheço, mas é bem inteligente, bem ponderado. Ele dizia que o Avenida, naquela semana, estava quase com mil sócios. Isso para o interior... E tinha 60, né? Tinha 60. Isso para o interior... Eu não sei quanto é a mensalidade, mas mil pessoas pagando. 80 pila, parece, né? Não, não. É 35. Isso já pagou quase metade da folha. Isso é importante... A manutenção do Avenida na primeira divisão e depois joga a Sérgio D, é isso? Dá uma alavancada legal. Pô, tu mantém. O problema é se tu cai agora, esses mil viram 100. Sim. Passou o estímulo, passou... Mas para jogar a Sérgio D tem que se manter ou já está na Sérgio D? Não, a Sérgio D já está garantido. Não, está garantido pelo... Agora, o Brasil de Pelotas até hoje paga esse preço. É. Porque ficou muito tempo na Sérgio B estadual, teve mais um acidente, né? E quando subiu da C para a B nacional, nunca conseguiu dar um... Que no acidente foi uma grande incompreensão do futebol do roxo. Ali foi uma grande sacanagem que fizeram com o Brasil de Pelotas. O Brasil não poderia ter que ter um ato... Mesmo que quisesse. Não poderia ser rebaixado. Sim. A disputa foi desigual. Ninguém remonta um time, ninguém faz como o Brasil teve que botar um time em 15 dias. Primeiro não, porque vão me emprestar, que gastaram me emprestar ao jogador, que Grêmio me emprestar, não emprestaram coisa nenhuma. Ali a federação tinha que ter chamado os clubes... Além de ter todo o problema psicológico de tu ter que entrar... Dentro do ônibus e viajar, seis horas... É maluco. Isso aí é só bater o carro uma vez na vida, tu já sempre acha que vai bater na segunda... Dali 15 minutos, vai bater de novo. Então, o que diz o Maninho é verdade. Tu entra no ônibus já achando que vai dar de novo. Será que esse motorista aí vai dormir? Será que... Esse ônibus tem estrutura? É complicado. Palestina e Tajeres estão jogando. O primeiro jogo foi dois a dois. Enquanto estiver zero a zero ou um a um, o Palestino estará passando. E agora estamos indo para 20 minutos e está zero a zero. Se o Tajeres ganhar, óbvio, passa o Tajeres. Se o Palestino ganhar, óbvio, passa o Palestino. Atlético Mineiro e defensor. O Atlético Mineiro ganhou no Uruguai de dois a zero. Eu assisti aquele jogo... E o time do Atlético é muito bom. É bom o time. O time do Atlético, os 11 jogadores estruais são bons. Bom time. Não tem jogador ruim no Atlético Mineiro. Ah, os caras falam que o Levi está passando, não está passando nada. O Levi tem que ter tempo. O Levi tem que ter tempo. Foi tu que demitiu o Levi com sete jogos? Ah, que eu demiti. O povo consorte. Eu era, tem razão, eu não era do futebol. Eu era vice-presidente, primeiro vice-presidente do clube. Em 1990. Foi tu que assinou, então? Não. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço o dia... Meu amigo do Levi. Nunca me esqueço o dia que caiu o Levi com o Inter. O Inter jogou uma partida, não sei se foi em Venanço de Juárez. Fiquei perto, por perto. Os jogadores tudo queriam dar em mim. Por quê? E o novo dele. Por quê? Porque várias vezes. Aí o Aguirre Garay levanta. E eu não sabia. Eu sabia que estava a perigo, mas não sabia que era tanto. E tinha só um restaurante para jantar. Vamos lá, sabe? Pô, mais uma vez. Aí ele levanta o Aguirre Garay e diz aqui. Do meu lado. Ninguém te toca. Ah, o gringo... Eu disse, opa, tem alguma coisa estranha aqui, mas... Luiz Carlosinho... Eu quero bater sozinho. Eu quero ter esse prazer. Eu quero bater sozinho. Depois eu descobri. E aquele dia caiu. Levi? Não, mas não fui eu, não. Acho que era o... Acho que era o... Deveria ser o Pérsio Jurandir Nascimento dos Vícius. Isso, era assim. E o presidente Asmundo não se dava comigo. Depois virou meu grande amigo e me chamava de maior repórter da América. Mas vê que a vida é uma volta. Mas é bom tradu, cara. As pessoas... Mas por que foi que o Aguirre Garay ficou do teu lado? Porque eu tinha feito uma crise. Porque eu tinha feito uma crise, ninguém mais se dava com ninguém. Era uma confusão aquilo ali. E o Pérsio Fransi também queria... O Jurandir Nascimento queria dar em mim também. Jurandir Nascimento? É. Estou ferrado. Alguém vai me alcançar aqui. E eu, na beira do campo, eu já estava aqui, né? Mas não sabia que estava tão feio. Quando eu entrei no restaurante, que era um galpão... E o Aguirre Garay faz assim, senta aqui. Gol do Tajeres? Acho que foi isso. Não sei? Não, é replay, eu acho. O azul... Gol do Tajeres. Que é bom para o Inter. Olha! Argentino? O argentino vai cruzar com o argentino. Tu acha que o River contra o Palestino faz seis pontos? Contra o Tajeres, eu não sei. É argentino. Ah, mas daí vira grupo da morte de novo. Mas vem cá, velho. Porque daí tem três para duas lacros. O Tajeres não é morto. É que está partindo todo mundo o princípio que o River ganha todos os jogos. É? Todo mundo acha que o River ganha todos os jogos. O River estava mal bem pouco tempo. Está assim, tem cinco jogadores machucados. Perdeu dois agora que não vão jogar a primeira fase. Não, tem um que quebrou. É. Dois agora. Dois agora. Se machucaram a semana passada. Mais dois. Mais dois. E vai jogar contra o argentino. Aí, velho, um mata o outro. E o Guinha Azul vem aí, hein? Hã? Aí vem o Guinha Azul aí, hein? Ah, é? Se for o Tajeres? É, aí nós temos que fechar. Todo respeito. Alguinha, né? É, velho, é Libertadores. É. Mas pega, vamos pegar Libertadores e o Tajão ganhou tanto 2010 como 2006. Não é só lembrar os jogos da primeira fase? Tinha times ruins. E a guerra. E a guerra. Tinha uns times que não tinham tradição, era a guerra. Darío Moreno fez o gol. Às vezes é mais fácil jogar com um time maior. Lembra que o Pumas saiu ganhando do Inter por 1x0 no Porto Alegre? E quem jogou muito naquela partida? Michel. A gente fala dos bruxos, mas às vezes os bruxos resolvem. Gol do Ney e do Alexandro, não é isso? É. Gol do Ney e do Alexandro. Não, não, não. O Ney e o Alexandro é de 2010. Estou falando de 2006. Pumas, Inter 3x1 no Pumas. Não, aquela primeira de 2010 aqui, em Itaçal, também virou. Mas 2006 não é bom lembrar, não. Não, 2007 aqui não é bom lembrar. Não, 2007 foi bom. 2006 estava só campeão. 2007 não jogou nada. Não jogou nada na Copa do Brasil. 2007 foi eliminado na primeira fase. Foi. E até, vou dizer, foi eliminado com uma boa quantidade de pontos. Fez 10 pontos. Mas ali o Abelão, que é meu bruxo e teu também, viajou na maionese. O Abelão deixava... Você equivocou. Não, viajou na maionese. Você equivocou. O Abelão colocava o Gabiru em agradecimento, o Michel pela bucharia, o Christian porque tinha voltado e deixava Pato, Luiz Adriano, tudo na reserva. Pediu para levar e levou. Não, não apareceu alguém. Em 2007? Ah, o Pato foi vendido depois do Luiz Adriano. Não, o Pato, a primeira fase, podia jogar. Foi vendido depois da primeira fase. Não, mas o Luiz Adriano foi vendido logo depois. Foi logo depois também. Não, os dois jogaram. Eu sei que havia uma distorção. Não jogavam os dois atacantes melhores e jogavam Michel e Christian. E tu avisou isso para o Abelão? Não, não deu tempo. Bruxaria igual nunca viu. Bruxaria igual nunca viu. Mas bruxaria, só torce para os bons. Ah, viu? Vazava um negócio na Guaíba, na época, o reto estava na Guaíba. Filho da mãe. Vem cá, Abelão. Olha que eu vou contar uma história e tu vai ficar corado. Ah, eu não sei. Abelão, mas tu? Claro que eu sou contador de histórias. Eu tenho muita história para contar. Não, não é tua. Não é tua. Na tua nós temos um segredo entre nós que nós vamos guardar para o caixão. Como é que é? Não, mas um dia eu vou te contar. Intervalo, intervalo. O que é que eu falo o segredo aqui? Mas isso aí não, isso aí é parceria. Mas aí é um esparça do Neymar. Mas aconteceu um episódio, Pedro Paulo Zaque, não é contigo, Pedro Paulo Zaque, reúne na sala de imprensa. Eu, da Calda Júnior, nobrinho da Zero Hora, o Mimosso, falecido Mimosso, Luiz Otávio Pelegrini, ele, Pedro Paulo Zaque, e não sei se você estava lá. E diz assim, eu não sei se ela tinha vazado a contratação do Ado, e o nobrinho deu na Zero Hora, e eu dei na Rádio Guaíba e tal. No passar da meia-noite, a Zero Hora furou o correr do povo, e eu curei a parida, que é a Rádio Guaíba. Bom, aí, conversa vai, conversa vem, o Zaque diz, não, porque alguém aqui, aí o Abel, alguém aqui está passando informação para a imprensa. O Abel é que passa por, o Rec e o Mimosso é que passam para o nobrinho. Aí eu me irritei, disse, ô Zaque, foi tu que passou a informação para o nobrinho. E aí terminou o reunião. Ele estava passando no nobrinho? Terminou o reunião. Eu acho que ele confirmou, ele caiu num acilado, o Rec deu na Guaíba. O Mimosso passava para a Guaíba. E eu acho que o nobrinho jogou verde e o Zaque embarcou, porque eu tinha informação, e tinha combinado com o nobrinho. Eu vou dar depois da minha noite. Porque o nobrinho também tinha informação. Eu na minha época... Eu vou furar a pálida. O Mimosso... O Wilton aqui deve ter gostado. Não é isso. O Mimosso tinha uma relação com o Wilton Momba muito forte. Comigo, com o Dalton Pissol. Aí um dia eu inventei... Eu chamei o Mimosso aqui. Vou contratar o fulano. Só falei para ele. Só falei. Peguei um jogador... E no outro dia eu corri do Corvinho, então ele vai contratar o fulano. Aí eu chamei. Na fora. Só falei contigo. Não, não fui eu. Só falei. Nunca pensei em contratar esse jogador. Às vezes o inimigo está dentro do futebol. O pior é que... Eu vou escrever um livro um dia, com certeza. Mas muitas coisas eu não vou poder citar. O cara vai dizer que é mentira. Tem coisas inacreditáveis do que acontece no futebol. E às vezes... Eu vinha conversando com o Serginho, que era o intuito de ajudar. Por exemplo, o Plain veio para o Grêmio. Um dirigente do Grêmio me ligou e disse assim. Tu acha mesmo que o Plain é tudo isso que tu diz na rádio? Se tu não achasse, eu não diria. Eu acho que ele é um bom técnico. Arma bem o Glória de Vacaria e tal. Não sei se não vai tremer no Grêmio, mas eu acho que do jeito que dá o Grêmio, eu contrataria. Era um bom trador, né? Não veio na hora errada. Não veio na hora errada. José Luiz Plávio. Era um bom trador. Aí o cara disse, então tá, então me passa o telefone dele. E eu passei. Mas não foi a minha opinião que contratou o Plain. Óbvio que não. O Grêmio já queria. Mas estava naquela. Já tinha contratado o Simeonato. Já tinha contratado o Simeonato. Mas já sabia, já sabia. É cachorro, como o dia de cobra, que tem medo de linguiça. Mas já sabia que, por exemplo, quando tu acha aquilo tudo lá, sabia que tu ia ter que demorar um pouco, um pouquinho mais pra dar o pau. Ou não ia dar o pau de cara. Não ia dar o pau de pau, claro. E tu ia ter no mínimo um pouquinho de... Olha, tem constrangimento, né? Olha, dá umas quatro, cinco rodadas pro cara. Olha, não vai já sair. E o pior é que um dia eu me peguei com o Plain numa entrevista. Ele é um cidadão, né? É um cidadão. Ele ficava tão vermelho, tão vermelho, que parecia a maçã lá de vacaria. Eu disse, o senhor vai explodir. Eu não tenho mais condições de fazer entrevista com esse cara. Ah, ele ficava assim, ó. E um professor, um cara íntegro, correto. Aquele ano, meu Deus do céu. Se comprasse um circo, o anão crescia. Não, nós só vamos trazer coisa ruim e eu errar. Vamos trazer 10%... Então deixa eu falar de coisa boa. Deixa eu falar desse conjunto premium aqui, ó. Da Frigigold. Vou chegar aqui, vou mostrar bonitinho aqui. Aí, já fiz a volta. Tá bem. E isso aqui é o seguinte, Isaac. Isso aqui é o Orconcur. São sete peças. A frigideira já carregaram daqui. Mas tá aqui. É implacável. Nada gruda. O conjunto premium da Frigigold é inigualável. Você cozinha sem usar na dica de óleo. Pode fazer ovo, pipoca. As imagens vão nos demonstrar aí com precisão. É uma exclusiva tecnologia alemã. Cinco camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold. Dá pra fazer carne, ovo, arroz, peixe, pipoca. Nenhuma gotinha de óleo. Pra manter o colesterol no equilíbrio. Você ganha mais saúde, ganha no custo-benefício, que dura a vida inteira. Frigigold. Pode ligar agora. 4.003, 42, 20. Aí, ó, pipoca, ó. Pra quem duvida, pra quem é São Tomé, é só olhar essa imagem aí. Nada gruda. Dá pra fazer pizza, né? Os caras brincam comigo, que eu falo que dá pra fazer potcheca também. Potcheca é uma mistura de um monte de alimentos. E aí fica o sabor do alimento. Tem gente que acha que enfiando azeite vai dar sabor no alimento. Não, vai estragar o alimento. Porque o que dá sabor no alimento é o tempero. Olha aí, ó. Essas tampas também, elas não são inquebráveis. Mas dão uma segurança de que se cair no chão, não vai cair, né? Não vai quebrar na primeira. Não, eu não vou tocar no chão. Já estão mandando eu tocar no chão aqui. Vai que eu dê um azar e quebre a primeira. Tá? O Maurício tocou no chão? Eu não vou tocar. Vou tocar, então. Se é pra tocar no chão, já toca a outra também. E olha aqui, ó. São... Não são inquebráveis. Ah, mas mostra no chão já. O movimento apareceu, só não apareceu a tampa. Mas tá aí. É isso aí. Pode fazer um bom negócio. Eu recomendo. Antes... Eu sou a cobaia do Luiz aqui, né? Antes de lançar aqui, eu já adquiro o conjunto. Não é no mole, viu, Zé? 4003-4220. Vamos fazer o intervalo enquanto você vai ligando pra Frigigote. Estamos de volta. Libertadores da América. Palestino 0. Tajeres 1. Eu acho que é melhor pro internacional. O palestino. O Isaac acha que o Tajeres é melhor. O Serginho acha que o palestino é melhor. Eu acho que o Tajeres é complicado. E o Mani, o que que acha, Mani? Você que conhece a matéria. Não, eu vou... Não que o Saka não conheça o Serginho, não é nada mais. Eu acredito que o Tajeres é um adversário mais difícil. Ele tem mais transição. Eu acho que o Saka quer se confortar. Não, não é. Ele não acha, mas acha. Tem que pensar o cruzamento. Tem que pensar... Só a partir do princípio que o River vai ganhar todos os jogos. Não, o seu pensamento não é... É inteligente. É inteligente, tem lógico. Tu entende? É clássico. Libertadores. Eu prefiro jogar sempre contra o de fora do que contra o brasileiro. Ah, é o Botafogo. Prefiro jogar contra o de fora do que contra o Botafogo. Porque tem o costume de jogar em frente ou em torno de uma maneira diferente. Quando tu joga o de fora, pesa. Tu é campeão do mundo. Sempre isso ajuda. E vem, aí o time vem fechadinho. Te toma um ponto, faz um crimezinho. O Botafogo vai jogar contra o Tacional, contra o Grêmio, mas sai para o jogo. O teu jogador é mais fácil. Vou fazer um toco para a minha outra emissora aqui. Para a Rede Pampa lá e para a Rádio Grional. Hoje nós teremos um grande jogo transmitido pelo Canal Aberto. Canal 4, a partir das nove e meia da noite. Racing e Corinthians. Esse é um jogo que vai... Foi um crimezinho empate, né? É. Porque o Rádio estava ganhando o jogo até o finalzinho e... Mas agora é lá na Argentina, né? Agora é lá dentro. Mas se sair um a zero aqui para o Rádio, maior a dificuldade de quando seria, né? Primeiro foi 2x2, né? Então é a mesma situação desses... 1x1. 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 Primeiro foi 1x1. O 2x2 foi esse outro. Do Palestino contra o Tajelis. E o Atlético não é que está classificado, né? Que esse é o bom time hoje do futebol brasileiro. O time do Atlético é um bom time. Ontem eu vi o desenho aquele dos jogadores. Não tem nenhum jogador ruim. A meia cancha do Atlético tem jogadores leves. Por isso que eu digo, Reck, muitos dizem... Não, o Itaçal não contrata porque não tem dinheiro. O Atlético Mineiro não tem dinheiro. Não. Muito menos que o Fluminense. O Fluminense não tem dinheiro. Ah, o Ganso... Servia. Esse jogador, amaca uma perna e joga. Está trazendo agora... O Fluminense está buscando um outro jogador de fora. O dinheiro, claro que facilita, né? Mas também não é impeditivo. Como é que o Atlético está contratando? O próprio Cruzeiro... Ah, o Cruzeiro vendeu uma rascarreta. Mas vendeu uma rascarreta para pagar os 60 milhões que ele devia no banco. E mesmo assim foi buscar o Rodriguinho e está fazendo time. Mas numa hora não termina o leite? É, mas aí já terminou o campeonato. E ele ganhou. Você está dizendo que homem feio, sem coragem, não arruma mulher bonita. É isso? Só se ele tiver algum atributo que não apareça. Isso aí tem chance. Se não, velho. Se não vai ficar atrás da pila. Mas aqui... Tem essa vozão aqui. Homem feio, sem coragem... Para tudo tem solução. Tem tudo, Júlio. Chega mais aí, Júlio. Se fizer a brincadeira... Se fizer a brincadeira que fez fora do ar, no ar, vai levar. Hoje a gente não vê caminhando. Com formelo e sem formelo. Mas continuou homenageando o seu barriga. Eu já te falei que um palmo... Bom, deixa assim. Tá bom. A distância é um palmo. Eu vi tu fazendo aqui o Merchê das panelas, antes de muita qualidade. Jogou no chão para provar que não quebra. Infelizmente, não tem como provar no ar a eficácia do formelo, né? Mas as testemunhas garantem... Isso aí é a história da coragem. De novo, voltamos à coragem. Seu Chico que está na audiência. Seu Chico, consumidor. Já? Já na audiência. Já vai levar mais um para o seu Chico. Já na audiência. Já foi todo, né? Aquele outro lá. Não sei. Já foi, já foi. Então tá aí, tá bom. Então, o outro. Seu Chico. O Claudinho nem com formelo. O Claudinho nem com formelo. Muita cachaça aí. Tem que ter um limite. Não, não. Sérgio, o Claudinho tá feito. Funciona pra todo mundo, né? Funciona. A gente quer falar nessa noite pra você, meu amigo, que assiste aqui o Cadeira Cativa. O Záquia já dobrou o cabo da Boa Espície. Opa! Opa! Mas eu lembro que da última vez que o professor Morinho esteve aqui, a gente brincou, né? Pra fazer o periquito voar, tem que tomar formelo. Ah, a querida começou a voar, né? Vou fazer. Acho que tá precisando de formelo de novo. Vou levar essa caixa aí. Leva todo o histórico. Não, não. Vou levar esse histórico aí. Mas tem que ter duas vitórias e um impacto. Agora vai precisar. Duas semanas agora eu vou levar esses. Maravilha. Vamos encomendar, então. Nem. Mas você de casa que nos assiste aqui no Cadeira Cativa, você que anda cansado, estressado, profundamente desanimado, desmotivado no seu trabalho, naquela pressão doida aí na sua empresa, nos seus negócios, pra tentar atingir os objetivos, tentar bater as suas metas, mas realmente está faltando vigor, vitalidade, disposição. Você que não consegue dormir direito, tá sempre ansioso, sempre preocupado com seus compromissos, se irrita facilmente no trânsito. Tudo isso é sinal do alto nível de estresse, que é uma grande realidade de todos nós ultimamente. Só que esse estresse, ele também é responsável por agredir o sistema hormonal do homem. Ele detona mesmo a nossa testosterona, que é o hormônio da vitalidade, do apetite sexual, da força masculina. E por consequência disso, muitos homens estão sofrendo também na sua vida sexual. Mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. É isso mesmo, mais da metade. Quem sabe você é um deles que está falhando na hora H, está sofrendo com a impotência sexual, ou está indo rápido demais, quer decidir o jogo com muita pressa, acaba decepcionando a patroa por causa da ejaculação precoce. Dois problemas gravíssimos, mas que tem solução. E a solução se chama Formen, a vitamina do homem. Não é um remédio, não é um mero estimulante, é um suplemento mineral. Uma vitamina 100% natural, não tem efeito colateral, nem contraindicação. Você vai tomar todos os dias e o Formen vai revitalizar o seu organismo e também vai ajudar no reequilíbrio hormonal, para que você possa voltar a ser aquele homem com energia, com vigor, com sangue nos olhos e, acima de tudo, com qualidade de vida e alto desempenho sexual. Para homens dos 30 até os 90 anos, é só ligar agora, 0800-646-0505. Você liga agora, faltando 6 para as 8, estamos ao vivo. O seu número fica registrado e amanhã a gente retorna a ligação. Você será muito bem atendido e garante um super desconto assistindo aqui ao Cadeira Cativa, 0800-646-0505, Formen, a vitamina do homem. É isso aí, Formen, 0800-646-0505, para você fortalecer a sua relação amorosa. Sem ato fálico não dá, né? Não pode ter ato fálico. Ato fálico pode ter, não tem problema. Olha aqui, ó, 9h30 da noite, tem Foz do Iguaçu e Ceará, o Lisca precisa ganhar agora, empate da pênalti, não tem mais aquela história do empate classificar. Botafogo e Cuiabá, esse é um jogo que está desenhadinho para uma zebrinha, né? Botafogo e Cuiabá. É verdade. Porque o Cuiabá esse vem bem já há alguns anos, né? Vem com uma estrutura boa, tem organização, tem o Itamar. Itamar, Chulha, o técnico. Pois é, esse cara fez bons trabalhos já, né? E tem uma organização muito boa, tem uma estrutura excelente, o CT, é um clube que tem... Onde é que entra o Luciano Dias, que treinou com sucesso também no Mato Grosso? Acho que ele é muito forte no interior de São Paulo, né? Tem muito nome lá, esse zagueiro que jogou no Grêmio. Sim, o Grêmio dele, mas não sei onde está treinando. É, e o outro time que surpreende é o Luverdense, né? Quer dizer, o operário... Tem dinheiro, né? Tem. Essa... São donos, né? São times com donos. Ajuda, ajuda. Porque os tradicionais não conseguem mais. Doradense, operário, operário de Varzha Grande. O senhor vai falar, né? A própria ascensão do Fortaleza, da segunda para a primeira, foi muito desigual na segunda divisão a questão financeira do Fortaleza em relação aos outros clubes. Os fortalezes botaram muito dinheiro no ano passado. E isso funciona. Você consegue contratar os jogadores de uma qualidade melhor, o profissional da qualidade melhor, uma estrutura melhor. Porque os clubes estão vendo assim, né? Tu acender uma divisão, isso tem um significado financeiro muito grande pela participação de televisão. Hoje, cada vez mais a televisão. A gente vê o próprio Avenida, por participar da Copa do Brasil, quer dizer, ganhou 500 o primeiro e 650, 600... Mais 40% da... Mais da renda, quer dizer... Isaac, como é que ficou aquele movimento de vocês? Desculpe, mas isso vai começar a mudar, hein, Isaac? Porque a gente já sabe, por exemplo, o Campeonato Gaúcho para o ano que vem, parece que a coisa já não está mais tão certa com a TV aberta. Acho que a verba de televisão já vai começar a ser... No Campeonatos Regionais. É que eu acho, Serginho, acho que a ideia é começar. Vão começar a fazer um movimento de cada vez mais enfraquecer os Campeonatos Regionais. Porque para a televisão começa a não ser um grande produto. E eles vão querer espichar o Campeonato Brasileiro e espichar a Copa do Brasil. Porque esse é o produto que tu vende. Mas o Campeonato Brasileiro já foi esticado. É o deteimento do Campeonato Gaúcho. Ok, mas nós mesmos começamos, quando estamos disputando o Campeonato Brasileiro, começamos a reclamar, pô, jogo domingo, quarta, domingo. Vamos começar a espaçar isso mais. Porque hoje, cada vez mais, tem clubes brasileiros envolvidos na Libertadores. Então pega sete... E quer diminuir o número total de jogos. É. Esse é o... Vai mudar a fórmula. De diminuir. É. Para poder jogar domingo a domingo. O clube... Basta no quase quarta a quarta, né, Isaac? O Brasil joga setenta jogos. Ou de quarta a quarta, porque tu pode espaçar, né? Tu pode... Joga setenta jogos, joga oitenta jogos lá. Eles querem trazer isso aí para cinquenta e... E seis. Cinquenta e cinco, cinquenta e seis, sessenta. Bom, aí os Campeonatos Regionais é o seguinte. Aqui o nosso estadual vai ser de doze e vamos classificar quatro. Vamos ter que fazer uma liga. Ah, Baguaus Ligue. Baguaus Ligue é boa. Vai terminar o processo do Atlético Paranaense. Vai ter uma interação, o Grêmio jogando com o Sub-23. Sim. Eu acredito que pode acontecer isso. E aí é que está. Olha, o equívoco que eu vejo, talvez seja, seria tu poder transformar isso e jogar. Realmente, Grêmio Internacional, jogar ele com... E aí tu fazer, talvez, até um campeonato gaúcho. Mais esticado. Mais esticado. Sim. Mas o ano inteiro. Eu não digo ano inteiro, mas tu faz um semestre inteiro. Exatamente. Porque, senão, o Grêmio vai ser bom para os clubes inteiros. Claro, não vai deixar de ser Grêmio Inter. Porque a distância já é enorme, já é reconhecida como tal a distância e que se esmerem jogadores que vão ganhar 100 mil por mês para ganhar do interior. Tu fortaleça, que tu fortaleça as séries D, C, B e A. Pelo mérito, o clube começa a subir. Tivemos hoje um atropelamento, né? Barcelona, outros galácticos. E tomou um rodeão no primeiro tempo. Entrou o futebol, o futebol. O Real deixou de ganhar o primeiro tempo, 0 a 0. Só jogou o Real. No primeiro tempo, só jogou o Real. O segundo, eu não vi que eu vinha para cá. Aí terminou 3 a 0. É, eu e o Serginho nos acompanhando pelo rádio. 3 a 0. Diz que o futebol pragmático do Barcelona venceu o futebol. No segundo tempo. Mas eu estava até dizendo para o Serginho que isso aí pode definir uma convocação. Não que não vá ser convocado o Vinícius Júnior. Acho que vai ser convocado porque ele já... O cara que consegue ser titular sempre do Real Madrid já é visto com outros olhos. Ele é sempre titular. O Arthur, por exemplo, não é sempre titular. Mas da seleção merece ser titular. É outra situação. Agora, até porque o Barcelona na meia cancha é... E tem um menino lá que eles estão lançando que querem firmar, né? Então, o Arthur tem essa concorrência. Amanhã, na convocação do Tite, eu achava que o Everton ia ser convocado para ser de reserva do Vinícius Júnior. Agora acho o contrário. Acho que o Everton joga e o Vinícius Júnior fica na reserva. Tomou 3 a 0. E aí fica já aquela coisa, né? O Everton está há mais tempo. Tem como colocar também porque o Neymar está fora. Sim, o Neymar está fora. Senão é um dos dois. E essa disputa vai ter. Vai ter. Até a cota. Até a cota. E até a disputa por preço de mercado pro Grêmio. Se ele for titular da seleção brasileira, o Everton... É outro valor. Enquanto o Neymar estiver fora... Depende muito o ano do ano. Sem dúvida. Também. Depende muito este ano. E a amostra é grande, né? Que é a afirmação. O ano passado foi muito bem. Mas o segundo ano é o ano da afirmação. Se for bem, o mercado se consolida. Mas será que já não está vendido? Então aí essa venda do menino começa a não entender muito. Do TT? É. Vamos falar depois do intervalo? Porque esta é a grande polêmica da semana. 43 milhões não dá uma comichão? Sabendo que todo dia tem um cobrador na porta. Mas se tu está com a venda do Everton garantida, essa comissão está controlada. E depois do intervalo, os relacionados pelo técnico Renato Portaluppi para a primeira fase da Taça Libertadores da América. Já voltamos. La Tarantela Pizzaria, melhor da Zona Sul de Porto Alegre. Mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita. Todas as terças, valor promocional. Todos os dias os preços são convidativos. Oto Niemeyer, 14,65. Teleentrega, pode ligar agora, 30, 24, 44, 41. La Tarantela, com dois L's, ponto com, ponto BR. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. Diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu melhor negócio e circule de caminhão novo em 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. O telefone 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA, do amigo Bira. Garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue 3375-3800. Insufilme. A marca que virou sinônimo do produto desde 1988. Alerta. Se o seu ar-condicionado não está dando conta do calor. E sua conta duplicou de valor, nós podemos ajudar. A solução para reduzir o brilho e o calor é a Insufilme. Aí gasta menos energia. Com essas linhas de películas refletivas, semirefletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Ligue. A gente visita ou receba a cotação via WhatsApp. 3021-2323 é o fixo. WhatsApp agora, para a Natália. 9-968-33199. Insufilme na rua Hoffman 519. Segue 1x0 para o Tagérez. Já está no intervalo. 1x0 para o Tagérez contra o Palestino. O jogo é no Chile. 2x2 no primeiro jogo. Está passando o Tagérez. Seria o grupo do Internacional já todo ele composto. Resolvendo o problema do Figueroa, né? Ah, sim. Vai ficar com o coração dividido. Se passa o Palestino e o Tagérez está resolvendo o problema. E sabe que a melhor campanha do Palestino na Taça Libertadores da América foi com Dom Elias Figueroa há 40 anos. Saiu quando ele saiu do Internacional. É. Há 40 anos. Passou de fase e tal. Naquele grupo de três passou. E depois não conseguiu mais. O Atlético Mineiro joga às 9h30 contra o Defensor. Racing e Corinthians. Primeiro jogo foi 1x1. Jogam às 9h30 com transmissão da TV Pampa. Copa do Brasil. 9h30 tem o Ceará do Lisca contra o Foz do Iguaçu. Botafogo contra o Cuiabá. E na Copa do Rei, semifinal. Real Madrid 0-Barcelona no segundo tempo. Três. Grêmio renovou com Bruno Cortes por mais dois anos. Novo brinco vai até dezembro de 2021. Com inscrição na Libertadores realizada. Direção passa a não ter pressa na busca por um zagueiro e um lateral direito. Reservas reforçadas pelo goleiro Paulo Vítor. Fizeram jogo treino hoje contra a equipe de transição. Titulares farão outro jogo treino na sexta-feira. Equipe não tem dúvidas para a partida contra o... Aliás, não tem dúvidas em tese, né? Tem uma dúvida. Mas o Marinho deve ser confirmado como titular. E ainda com dores musculares, Léo Moura vai continuar fora. Léo Gomes segue na equipe. Alisson e Tardelli ainda precisam aprimorar a forma física e também são desfalques. Pedida por André fez Shang-Chung e Atai da China desistir da contratação do atacante. A torcida do Grêmio está numa tristeza bárbara. O Internacional também fará dois jogos treinos nesta semana. Amanhã enfrenta o Sapucaense e sexta joga contra o São José. O Daíro deve dar ritmo para quase todo o elenco. Trabalhos devem encaminhar o time para a estreia na Libertadores. Equipe pelo menos tem uma vaga em aberto. Vamos ver se vocês concordam. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Nico Lopes, Neilton e Potker vão começar. Patrick ou o D'Alessandro seria a dúvida. Ou esse outro menino aí, o Nonato, que eu não acredito. Não vai deixar o D'Alessandro na reserva do Nonato. E o Pedro Lucas pode jogar, mas aí não jogaria o Potker. São funções diferentes. O Nonato e o D'Alessandro, são funções diferentes. Sim, mas aí é o seguinte. Joga com dois volantes, três volantes, tem que ver. Porque o Dourado e o Edenilson joga fora de casa. Eu duvido que ele vai abrir mão. Eu não jogaria com o Dourado, o Edenilson, o Nonato e o D'Alessandro na ponta do Osano. O Nico e Potker. O Nico e dois velocistas. Até o centroavante. Mas na frente, mais adiante com o Guerreiro. Que é contra quem ganhar hoje, é isso. É contra quem ganhar. E na Argentina, por enquanto. Ou no Chile. Essa eu acho que é uma vantagem internacional. Porque vai pegar os times assim. Mas já pega o ritmo de Libertadores. É diferente. O teu primeiro jogo de Libertadores nunca é igual. Tu vai crescendo na competição. Tu já vai pegar o time na terceira partida. Então assim, vamos colocar um empate. Se um empate já vai bem. Basta dizer para o Jacques, para o São José, jogar com tudo o jogo treino de sexta-feira. Mas não é igual, né? Claro que não. O jogo treino. O Inter ainda não repetiu a escalação em 2019. A Avenida tem seis. O Brasil de Pelotas tem sete agora. E o Veranópolis tem três. É essa briga ou o Juventude está na briga para não cair ainda? Quantos tem o Juventude? Dez. O Juventude ainda está na briga. Mas eu vejo que os três lá... A próxima rodada vai dizer se o Juventude continua na briga ou não. Se o Juventude pontuar no clássico. O Juventude joga contra quem? O Cajun. Se ele perder o Cajun... Eu acho que não são três. Eu acho que é inclusive. E o Cajun é no Jacônico? Três para uma vaga. Só centenário. Como é que é? Três para uma vaga. O Veranópolis acho que está... Já foi. Já foi, né? Acho que dois para uma vaga. Não, dois para uma vaga. É, três para uma vaga. Brasil, Brasil, Avenida e o Juventude. E depois do Juventude, quem está? Lá para cima já tem 11. O Hamburgo 11, São Luís 11. Aí já fica mais difícil. O Zé Lotas tem 11. O Sabino chama a atenção. É interessante. Quer dizer, o jogo Cajun é no centenário. Porque se o Juventude não pontua e o Avenida pontua, aí muda tudo. É, o Caxias tem 13 e está aspirando ficar entre os quatro. E o jogo joga no centenário. Aqui é um bom time de futebol. Eu acho que é no centenário. Um bom time de futebol. Não tenho certeza, mas acho que é no centenário. Bom, olha aqui ligeirinho a lista do Grêmio. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Michel, Leonardo Gomes, Luan, Maicon, Tardelli, Viseu, Everton. Em princípio, o time titular. Inclusive, a numeração é essa. De 1 a 11. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Leonardo Gomes. Não, é o time titular. O Bruno Cortez sempre joga com a 12, né? É tradição dele jogar com a 12. E o Viseu com a 10. O Tardelli com a 9. Bom, Cortez 12, Rômulo 13, Mateus Henrique 14, o Glorioso Vico 15. Esse não pode faltar. Como é que vai jogar sem o Vico? Não dá, né? TT, tinha que apresentar na base. O Vico não precisa apresentar nada também, mas tudo bem. Vamos lá. Tassiano, 16. Vou ter que dar uma cornetetinha também, né? Lincoln, 17. Felipe Mediolaro, 18. Diogo Rossi. Falei em 4 goleiras. André 19, Montoya 20, Jean-Pierre 21, Júlio César 22, Alisson 23, Preno 24, PP 25, Marcelo Oliveira 26, Tony Anderson 27, Paulo Miranda 28, Juninho Capixaba 29, 30 Marinho. Ficou com 4 zagueiros só. Não levou o Tonhão, que é o Rodrigues. O Marinho está com a 30 aí. Se for titular, não. Já tem a tua tese lá do 1 ao 11. E já não tem o Montoya também. Me dei conta. Fui falando e fui dizendo bobagem. Tese curada. Não sei. Tese curada. Não sei, não. Mas podia botar 4 atacantes para dentro deles. É, quando precisar. 4 zagueiros. Está pensando se precisar o quinto zagueiro ou o Michel. É o Michel. É. É isso aí. Nós perdemos hoje, e o Zaque conheceu mais de perto, inclusive amigo do pai, o Luiz Fernando Zaque, José Alexandre Zaque, o Sadi, lateral esquerdo. E nós não temos mais compromisso comercial, né? Não temos. Então, depois do comercial, a última estada do Sadi aqui. A Leve Bus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino, através de enfrentamento compartilhado. A Leve Bus viabiliza a sua viagem com segurança, conforto e economia. Viaje para Capão da Canoa, pagando praticamente metade do preço. Viaje para as praias gaúchas, para Florianópolis, com até 60% de desconto. Escolha seu destino. Junte-se a um grupo e a Leve Bus viabiliza a sua viagem com conforto na ida, na volta, tudo garantido. Consulte viagens no feriado de carnaval, ainda dá tempo, para diversos destinos, através do site levebus.com.br. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na cidade baixa, faça com mais de 15 mil clientes. Lá você encontra a solução ideal para você. Passou no vestibular? É lá que está o apartamento do Esperanto. Central de Imóveis RS, tudo junto, .com.br. Central de Imóveis, administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, Zé do Patrocínio 381-385. Cachorro-Quente do R, onde o Zaque ia namorar, o original, em frente ao Colégio Rosário. Hoje ele só vai lá comer Cachorro-Quente. Desde 1962, conquistando os clientes, com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Aí é lá quando estudava. Não namorava porque não pegava ninguém também. Atende diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro-Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, disparado, o mais saboroso. O molho é único, não tem como copiar. A marca já surrupiaram, né? Está na justiça e tal, mas a qualidade não tem como. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133. Faxi.com.br. Seu Wilson está vivendo um mês de êxtase. Loja nova, tudo em promoção. Maravilha lá, na FAC Materiais de Construção. Sadi nos deixou. Você foi considerado em 67, 68, o melhor lateral esquerdo do país e seria, com certeza, titular na Copa do Mundo, não tivesse se lesionado. E até tinha três bons laterais esquerdos, né? O Marco Antônio, o Everaldo e você. Como é que era essa disputa e em que período você jogou na seleção? É interessante, tu sabe que na seleção não existe disputa, a não ser entre os que vão entrar em campo. Agora, por exemplo, o... O Marco Antônio, o Geraldo... Eu tive uma briga no Grenal, aquele Grenal que brigou todo mundo, e me estragaram os gênios. Então, eu tinha que botar uma meia elástica. E aí, eu fui botar a seleção gaúcha, se organizou. E eu fui pedir para ser descansado, porque eu queria me recuperar, e a direção tinha decidido que eles iriam dar prioridade para o regional. Aí, o doutor disse, não, eu tenho que falar com o João Apariço. Aí, o Apariço... Me perguntaram como é que tu está na seleção. Se tu está bem e tal. E eu digo, então eu vou, né? Nessas condições, eu vou. Eu fui. Aí, apareceu o Marco Antônio. O Marco Antônio foi convocado, outro lateral, dispensar o Rildo, e era supostamente a minha vaga, mas aquela vaga ali, o Marco Antônio pegou. E uma característica do Marco Antônio, jogou 10 anos e nunca foi titular. Se tu escolher o Grenal, tu vai ver que ele não foi titular. E acabou jogando o Everalto. É verdade que o Marco Antônio pipocou? Que essa história ficou, né? Ficou, ficou. Ficou a história. Agora, se é verdade, vocês é que podem contar. Olha, mas não reclamou, né? Não reclamou? Perdeu a posição... Falar em... Tem uma muito boa, é que aí, que na época eu não tive coragem de... Agora, no livro tem que contar tudo. De denunciar. Mas no livro eu contei. Nós estávamos jogando contra a Alemanha e o Volks, lateral direito, me deu um ponta-perna no tornozelo que doeu, furou a... Caneleira. Não, furou a reia. Na época ele tinha caneleira? Tinha caneleira. Tinha? Mas a caneleira pega aqui. E aí... Pega... Tinha caneleira na canela, né? Aí... O... Bateu. Quando eu vi, já estava o Mário Américo com a mão em cima de mim. Eu disse... Mário, está tudo bem isso aqui. Dói, mas passa. Pior é torção, né? E... Ele disse... Não, olha lá o Rildo. Já veio lá do outro lado. O Rildo, aproveitaram a oportunidade de eu cair no chão e já tiraram o Rildo. Eu, na época, eu não fiz também, Rek. Porque foi o público aquilo, né? Os Rek estavam lá, né? Sim, já estava vendo. Dentro de campo. Na época era dentro de campo. Bons tempos agora registrados no livro do Sadie Schuert. O nosso capitão, mostro mais uma vez aqui, agradecendo ao Paulo também que trouxe o Sadie. E vai ter o lançamento. Ficou aí, no livro, a história, né, Isaac? Ele disse em 67, 68. Em 68, ele era cotado para a Seleção Brasileira. Não foi, daí se machucou. Para a Copa de Setembro, para o Aliminatório de 69, quando o Saldanha era treinador. E não foi nem na relação dos 40 porque estava machucado. Foi o Scala e foi o Pontes. Poucas pessoas lembram que o Pontes foi um dos, da lista dos 40 jogadores de tricampões do mundo. E agora o Sadie era interessante, que era um belo lateral esquerdo com a perna direita. Era besto. Mas ia a linha de fundo e sempre tinha que cortar. E nessa entrevista ele contou aqui, ele ficou o programa todo aqui. E ele até estava razoavelmente lúcido ainda, com alguma dificuldade de memória e tal. Mas veio aqui, ficou firme no programa. Faz dois anos quase, foi em agosto de 2017. Quase dois anos. É, uma pessoa que era muito identificada com o internacional. Ele defendia a grito, né? No rádio era literalmente a grito. Bom, vamos ver o paraíso na Terra. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas, sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. A Lagoa Cortada. Do João Laíri, lá, Záquia. João Laíri, que você negociou com ele. Sim, sim. João Laíri, seu bar, não é isso? É. Procurador do Aloysio. Aloysio. Um cara que sempre ajudou, porque naquela época era muito complicado. A figura do procurador, do empresário, era muito recente. E era um período de muita inflação. Então, a compreensão do jogador também não era fácil de entender que tinha inflação, que etc, etc. E as renovações, às vezes, tornavam-se difíceis. Que detalhe interessante, hein? Tu renova por 100, termina pagando uma fortuna. Então, se o cara já se valoriza aqui, lá no final, tu tá quebrado. É, e é um período de inflação de 20, 30% ao mês. É. O negócio maluco. E por isso que... Tinha que indexar alguma coisa ou... Então, luva na mão. Então, luva na mão. Se criou a luva na mão, porque diminuiu o valor mensal. E o Laí, que era um homem de banco, ele trabalhava no antigo sul-brasileiro. Então, tinha essa compreensão maior e sempre foi, orientou muito bem o Aloysio. Então, um certo período. Eu não sei se continuou. O Aloysio foi um grande zagueiro. Jogou no Porto, no Barcelona. Só a Barca Boa, velho. É. No Benfica. No Porto. No Benfica. Não, no Porto. No Porto. No Porto. Ele é rei lá em Portugal. Maninho. E a zaga do Itazão, o São de Pinga e Aloysio. Sim. Aí era complicado. Quer dizer que você não tirava férias. Jogo a jogo e... Não, tem que pensar o próximo jogo, que é o Norromburgo. E não adianta fazer projeção. É evidente que o AVD tem que vencer. E tu tem problemas ou o time tá completo? Tem. Tem diversos problemas. Tem lesão de jogadores importantes. Tem dois por cartão. Então... Mas também é... Não adianta pensar nos problemas e sim nas soluções que temos. E como é que vai ser no Carnaval agora, Maninho? Vai parar um pouco ou vai... Não dá dois dias de folga só no sábado e domingo. Treino normal até sexta, volto no segundo. E o jogo é só no outro sábado. No outro domingo. No outro domingo. Ah, não. Tem problema, né? Não, tem que dar uma aliviada. Não, é pior. Não, não. Não, querer dar castigo pra quê? Isso faz parte. O descanso faz parte do trabalho. Serginho, o Grêmio vai até onde esse ano? Se Deus quiser, vai de novo até a final do Mundial. Ficamos devendo o TT, né? O que vocês acharam? Eu achei que... Olha... De quem tá vendo de fora, né? Diz que tava bem complicada a situação. Diz que o pai e o procurador, duas malas. Então, assim, daqui a pouco, pra não te incomodar um pouco mais dali, não minar o ambiente... É, às vezes, a justificativa pro que aconteceu. Tem que ter esse cuidado, né? Eu acho... Metendo um negócio do Grêmio, mas eu acho que... O Grêmio tem a certeza que vende o Everton no meio do ano. Então, tem receita. Grandes competições, tem receita. Se ele fizer isso, se consagra, Romeu, a venda do TT vai para o CT da base. Se ele botar 40 milhões, ele transforma o maior CT do Brasil. Ele transforma o maior CT do Brasil. Se fizer isso... Porque daí o jogador dá base o dinheiro pra base. Aí ele se consagra. Não tenho a menor dúvida. Porque é diferente do Itaçal. Eu acho que o Romildo vai continuar, hein? O Itaçal tem que vender o jogador pra pagar a conta. O Grêmio tá com uma situação melhor, pelas vendas do Arthur, etc, etc. Mas também, principalmente, porque é quase com a certeza de vender. Se já não tá vendido, é. E o Romildo, hoje, um cara muito ligado ao Romildo, me disse que 99% de chance dele continuar. O presidente me negou, em 30 de abril de 2018, que fosse continuar. Mas as coisas no futebol são... Depende dos... Como diz o Rafael Bandeira dos Santos? Depende dos 90 minutos. Se for bem, tem chance. Se for mal, essa ideia não prospera. Ah, e não precisa adiantar nada. É isso que tá dizendo. Se for mal, se sai no meio da Libertadores. O Grêmio tem time pra chegar. Mas se sai no meio da Libertadores, já... Já esmorece. Já frustra tudo, né? Mas tem a compra da arena. O campo é que decide. É o campo que decide. O Grêmio não é banco. É clube de futebol. Não é só vender jogador. Tem que botar faixa. É, mas você tá botando? Não, ano passado eu não botou nada. Duas? Não. Tá na grandeza do Grêmio, nós estamos falando do Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é o Libertadores. Eu não tô falando do Campeonato de Ruxo. Não. Mas tu te orgulha de ter ganho mais que a Ruxo do Grêmio? Ganhou uma recopa que você não viu ainda agora. É? Tu vai ganhar. É, fez, fez. Valorizar o... E deu volta a Olímpica. E deu volta a Olímpica. Deu volta a Olímpica. E isso é o fiasco maior. Até amanhã, 19. Isso. Tchau, tchau.